Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Alice DeWitt Eu sou brasileira, vivo aqui nos Estados Unidos há uns 5 anos e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o meu processo de deixar o meu cabelo grisalho como vocês podem ver ele é bem grisalho mas ele é grisalho ainda está no meio a meio eu queria que, eu quero que ele fique todo branco e prateado e ia ser ótimo mas pelo jeito não vai acontecer ainda no próximo ano, não ainda vai demorar um pouquinho mais para isso acontecer, mas enquanto isso eu estou curtindo bastante o meu cabelo grisalho e eu gostaria de porque esse então eu vou começar com duas partes, a primeira parte eu vou falar sobre a motivação, o que motivou me motivou a deixar o meu cabelo grisalho e deixar de fazer tintura e a segunda parte eu vou passar por algumas dicas o que foi que eu fiz que me ajudaram a me manter seguindo com o meu cabelo grisalho sem voltar a usar tintura porque eu sei é bem difícil principalmente quem mora no Brasil ou no Japão esses dois países as pessoas ainda não estão muito acostumadas a ver mulheres com o cabelo grisalho as pessoas estão acostumadas a ver mulheres sempre tingindo o cabelo ou tendo o cabelo escuro ou da tonalidade que for elas até podem saber que o cabelo está com tintura tingido mas elas não estão acostumadas a verem cabelos grisalhos para mulheres e aqui nos Estados Unidos a gente vê a torta e direito todo mundo aqui tem cabelo grisalho e ninguém dá a melhor bola para isso e eu acho muito tem umas mulheres que tem uns cabelos lindos grisalhos e tem uma senhorinha que trabalha no Walmart aqui perto que ela tem o cabelo todo branquinho ela tem o cabelo assim mais ou menos aqui acima do ombro e é ondulado e é todo branco e é tão lindo o cabelo dela e eu tenho da família do Thor meu marido ele também muitas mulheres que são da família dele também tem cabelo grisalho e são lindas então e na Europa também na França as mulheres se sentem muito orgulhosas para mostrar um cabelo grisalho é então faz faz toda a diferença quando as outras pessoas ao seu redor já estão acostumadas com isso e que valorizam vem algum valor em mulheres que tem deixado seu cabelo grisalho sem tingir o cabelo ajuda muito então talvez você nem tenha pensado nunca tenha nem pensado em deixar o seu cabelo grisalho mas essas foram as minhas duas motivações primeiro na minha família principalmente a minha mãe ela tem muita alergia a produtos químicos a preservativos a tinta para a comida ou para tintura shampoo e por aí vai então e ela sempre me disse para eu tomar cuidado porque podia ser hereditário e alergia é uma coisa que acontece do nada você usa um produto por anos e aí depois de repente aparece a reação alérgica e então essa foi a minha primeira motivação porque eu assisti um show japonês dizendo contando sobre a história de uma mulher que usou tintura por anos na mesma marca por anos e aí de repente ela teve uma reação alérgica no couro cabeludo dela e foi bem feio e demorou uns dois meses para ela descobrir a origem da reação dela e aí ela descobriu que era por causa do produto que ela estava usando aí ela ficou assim meio intrigada mas por que que isso está acontecendo agora se eu estou usando esse produto já faz tanto tempo porque o corpo aguenta 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 aí depois depois de um tempo ele já pega e fala assim quer saber cansei aí é isso que acontece com a reação alérgica no nosso corpo essa foi a minha primeira motivação para não ter essa reação alérgica a qualquer momento e a segunda motivação foi o meu marido ele me disse ah ele me deu um suporte 100% total para eu deixar o cabelo grisalho e e também deixar o meu cabelo crescer quando eu conheci o meu marido ele eu tinha o cabelo bem curtinho eu usava maquininha a minha cabelaria usava máquina para cortar aqui a parte de trás do cabelo e então era bem curtinho e ele queria que eu deixasse o cabelo mais longo então eu fiz as duas coisas resolvi fazer as duas coisas de uma vez deixar de a tintura deixar de atingir o cabelo e também deixar o meu cabelo crescer e uma coisa que eu vi logo depois que eu coloquei na cabeça que eu ia deixar o meu cabelo grisalho eu comecei a fazer algumas pesquisas algumas pesquisas na internet e eu descobri fotos lindas de mulheres maravilhosas com cabelo comprido e grisalho e não era todo branco ou todo prateado era grisalho exatamente como esse meu aqui agora e isso me motivou muito então a primeira dica que eu dou é primeiro ter alguém perto de você seja seu marido seja uma amiga ou amigo ou irmã irmão alguém que te dê apoio total e peça pra esse amigo também ou essa amiga pra te lembrar porque é que você está fazendo isso porque se não se você não tiver um porquê não tem porquê então você pode mudar a qualquer momento e a parte da motivação onde você por causa da reação alérgica a tintura tem bastante produto químico e quando você usa qualquer produto de higiene pessoal como shampoo sabonete perfume se ele não é orgânico se ele é um produto normal comercial ele vai ter bastante ingredientes químicos e esses ingredientes químicos entram no seu sistema no seu sistema sanguíneo em 26 segundos e dependendo da 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 quantidade de ingredientes isso pode ao longo dos anos pode te dar reação alérgica pode te fazer mal muito mal pra sua saúde então esse é um bom motivador pra você pensar e fazer a sua decisão se você quer ou não deixar de fazer a tintura bom então voltando aos as dicas de como eu fiz pra me deixar manter motivada eu descobri um monte de fotos no pinterest e eu coloquei criei uma pasta e deixei todas essas fotos dessas mulheres maravilhosas nessa dessa minha pastinha e toda vez que eu tinha olhava pro meu cabelo ele tava até aqui branco e o restante meio marrom meio esquisito eu olhava abria a pasta e olhava é assim que eu quero ficar é esse cabelo que eu quero ter e o meu cabelo vai ficar igualzinho a esse cabelo aqui todo grisalho lindo e maravilhoso essa é a minha motivação então ter umas fotos algumas fotos pra te motivar que você gosta e e você pensando meu cabelo vai ficar igualzinho a esse daqui vai te manter mais mais feliz nesse processo porque esse processo é duro principalmente no começo porque depois que ele já tá estabelecido não tem problema porque as pessoas já te viram você já passou pelo pelo primeiro baque de uau o que que tá acontecendo com você você não tá mais tingindo seu cabelo o que que tá acontecendo por que que você não tá tingindo tá parecendo tão velha e aí vai as pessoas vão perguntar pra você e vai ficar feio mesmo porque no começo é só aqui a raiz aí depois vai ficar a raiz mais um centímetro dois, três, quatro e o negócio pra crescer tudo demora demora e aí o que eu fiz no começo porque eu ainda tava trabalhando numa entidade em que eu não podia simplesmente aparecer com a raiz branca aparecendo ou com três centímetros do meu cabelo grisalho e o restante não grisalho não ia dar certo no meu trabalho e aí o que eu fiz foi eu achei um pincelzinho que parece um pincel de máscara de cílio que você pega e é um como se diz um adaptador e ele você cobre os brancos só pra emergência mas eu usei esse só pra emergência por um bom seis meses até ficar aqui mais ou menos eu usava ele porque era só aqui na risco o restante eu deixava o cabelo comprindo então não tinha muito problema e aí logo depois eu deixei esse emprego pra vir morar aqui nos Estados Unidos então não tinha muito problema então e aí depois uma vez que você começa a fazer isso você também eu juntei um monte de tiara lenços pra cabelo acessórios pra cabelo e eu deixava toda vez que eu podia usar algum tipo de acessório no cabelo eu usava ou eu fazia rabo de cavalo ou eu alguma coisa eu fazia pra não deixar aparecer que tava deixando no meu cabelo grisalho e outra coisa que eu fiz também foi encontrar no youtube vários canais de mulheres fazendo diário usando vídeo com hoje hoje é minha segunda semana hoje é minha terceira semana olha aqui como é que tá acontecendo hoje passou um mês já desde que eu passei deixei de fazer a tintura e elas contavam as dificuldades que elas estavam tendo e também o que que tava ajudando elas a manter foco e manter com a decisão de deixar de tingir o cabelo isso também ajudou bastante mas o que mais ajudou foi ter o suporte do meu marido se ele tivesse falado ai tá feio você tá parecendo mais velha isso teria arruinado todo o meu esquema mas graças a Deus ele disse não eu acho que é muito melhor assim e é uma decisão muito mais inteligente pra você e pra todas as outras mulheres elas deviam fazer todas elas deviam deixar de atingir também e mais e mais mulheres estão fazendo isso e quanto mais mulheres fazem isso mais as pessoas vão ficar acostumadas a verem outras mulheres deixando o cabelo grisalho e vendo que isso não é lá grande problema tanto faz se a mulher tem o cabelo loiro ou amarelo ou verde ou grisalho a única coisa que a gente precisa ter cuidado quando a gente tem o cabelo grisalho é que a gente precisa tomar mais cuidado com o cabelo grisalho ele é mais ele não é mais tão sedoso então a gente precisa fazer hidratação eu não faço muita hidratação mas aliás eu não faço nunca hidratação mas fazer hidratação é muito bom usar um shampoo com componentes naturais sem sal também é muito bom condicionador específico para cabelo grisalho para umedecer o cabelo e deixar ele mais sedoso e brilhante também é importante e o que mais e outra coisa que eu gostaria de falar também é que ao longo desse processo você vai aprender muitas coisas e como pessoa você vai crescer muito muito mais porque você vai ter que vai ter o desafio de ter gente olhando para você com aquela cara de hum ela ficou ela faleceu tanto nesse último ano não tem nossa e por que será que ela resolveu deixar o cabelo grisalho uau e aí elas podem as pessoas podem até não verbalizar mas você vai ver na expressão facial delas que elas estão pensando exatamente aquilo que você está pensando sobre si mesma então quanto melhor você estiver pensando sobre si mesma o cabelo pode estar grisalho pode estar meio feio porque está só meio a meio ainda não chegou onde você quer que chegue olha o seu cabelo como se ele já tivesse chegado aonde você quer que ele chegue olha aquela foto as fotos no pinterest meu cabelo vai ficar igualzinho e toda vez que você olhar para o seu cabelo olha como se ele já fosse daquele jeito eu sei que vai ser difícil mas olha daquele jeito e uma frase que eu que eu li em algum lugar que ficou na minha cabeça é que um homem dizendo que as mulheres que ele admirava as mulheres que deixam o cabelo grisalho porque isso para ele está dizendo que aquela mulher é uma pessoa autoconfiante e que tem uma autoestima super alta porque ela não está nem aí de mostrar que o cabelo dela está grisalho e o cabelo dela by the way é muito lindo então você vai mudar muito depois de você passar por todo esse processo de um ano e meio mais ou menos de deixar o seu cabelo grisalho e outra coisa que eu notei também é que algumas pessoas muitas mulheres decidem cortar o cabelo elas tinham cabelo comprido e aí quando passam para o cabelo grisalho elas decidem cortar o cabelo e ter um cabelo um corte de cabelo mais moderno mais sharp para deixar para que o grisalho fique mais interessante e mais não sei mais mais legal e aí eu também queria deixar para vocês que se você sempre teve o cabelo comprido e deixa continua deixando seu cabelo comprido porque se você gosta de cabelo comprido eu não vejo porque depois do cabelo grisalho você tem que cortar para ficar com o cabelo com corte moderno você pode até tentar porque o cabelo cresce você pode até tentar por um por um momento mas deixe o seu cabelo grisalho e comprido você vai achar tantas fotos no pinterest de mulheres que são lindas e com o cabelo delas grisalho comprido que é maravilhoso que podem te inspirar a continuar com o seu cabelo comprido mesmo que esteja grisalho e uma última coisa que eu queria só mencionar é que uma vez eu estava na fila acho que de um banco e umas três pessoas à minha frente estava uma mulher com o cabelo comprido e estava solto o cabelo e eu acho que era uma mulher com o cabelo de cor louro e aí o cabelo estava brilhante era um cabelo lindo e aí foi a vez dela e aí ela se virou para sair da fila porque ela já tinha terminado o que ela tinha que fazer no banco aí quando eu vi o rosto dela eu fiquei meio em choque porque o rosto dela não estava combinando com o cabelo dela porque quando eu vi o cabelo eu estava imaginando uma pessoa jovem de idade de uns 25 35 anos e quando ela virou ela tinha tantas rugas no rosto não que isso seja feio mas me incomodou o fato dela ter o cabelo super bonito e louro saudável sedoso brilhante e com o rosto que não estava combinando então envelhecer é uma coisa que acontece para todo mundo e que todo mundo quer é claro a gente sempre vai tentar até o final dos nossos dias manter a pele bonita o corpo jovem e com cheio de energia e o que é ótimo vamos continuar fazendo isso mas eu acho que a gente precisa ter todo o corpo como em uníssono mostrando a mesma coisa na mesma energia no mesmo nível de energia fica muito esquisito você ter uma parte do corpo que é super bom e outra parte do corpo que não está mostrando aquilo que não está espelhando não está na mesma sintonia bom essa era a minha o meu comentário final e eu espero que isso tenha de alguma forma motivado você se você pensou ou está pensando em manter o seu cabelo grisalho e deixar de fazer tintura e obrigada eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final e se você tiver alguma coisa que eu esqueci ou que eu devia ter falado e não falei ou que eu falei que estava errado ou que você não concorda comigo deixa nos comentários abaixo por favor e eu vou responder para vocês eu geralmente procuro responder todos os comentários que eu tenho muito obrigada de novo e eu espero que vocês todas tenham um lindo dia cheio de bênçãos obrigada tchau até o meu próximo vídeo tchau